Esta é mais uma notícia oferecida pela tvvianet.vip, a melhor IPTV do Brasil, assinaturas a partir de 15 reais. O Vitória vai definir a sua vida na Série C com um estreante de 21 anos debaixo da trave. Terceiro goleiro do rubro negro, Yuri Senna assume a responsabilidade diante do Brasil de Pelotas, neste sábado, porque Dalton está suspenso e Lucas Arcanjo, machucado. Apesar da primeira oportunidade na terceirona, o jovem defensor entra com a experiência de participações na equipe profissional, seleção brasileira e até em outras fogueiras. Formado na base do Vitória e visto como goleiro de grande potencial, Yuri acumula participações nas seleções de base. Em 2017, ele foi convocado por Carlos Amadeu para a disputa do Mundial Sub-17 na Índia. O único jogador que atuava no futebol nordestino, a participar da competição, ele foi reserva de Gabriel Brazão. Yuri também tem no currículo convocação para participar de treinos com a seleção Sub-20. Yuri chamou mais atenção em 2019, quando tinha 18 anos, então titular da equipe Sub-20 do Vitória. Ele foi convocado por Tite com outros nove garotos, para compor os treinos preparativos da seleção brasileira para a Copa América. Na época, o defensor não escondeu a surpresa. Me avisaram, e na hora, eu não acreditei, fiquei sem entender. Família e amigos me ligaram bastante, me dando parabéns e falando que eu era merecedor de tudo isso, disse Yuri. Estreia após surto de Covid. Yuri chegou ao Vitória aos 11 anos, após ser descoberto por um olheiro em uma escolinha de Salvador. Em entrevista para o canal da CBF na internet, em uma das convocações para a seleção, o goleiro explicou que o início no futebol aconteceu por acaso. Eu estava assistindo a um treino dos meninos em uma escolinha, faltou um goleiro, e o treinador da escolinha me colocou. Aí treinei, apareceu um olheiro que me levou para a escola do Corinthians, em Patamares, Salvador. Agarrei lá, e veio um cara que me levou para o Vitória. Yuri passou por todas as categorias de base do Vitória, até estrear pelo time profissional em 2020, aos 19 anos, em razão de um surto de Covid-19 no clube. Na Série B daquele ano, o goleiro entrou ao longo da partida contra o Cruzeiro, no Barradão, após Ronaldo se machucar. Como César e Lucas Arcanjo se recuperavam da Covid-19, o jovem goleiro teve de assumir a responsabilidade. O problema persistiu na rodada seguinte, quando Yuri foi titular pela primeira vez contra o Juventude. Yuri no profissional do Vitória. 2020, vitórias 2, empate 0, derrotas 3, gols sofridos 6. 2021, vitórias 2, empates 1, derrotas 2, gols sofridos 9. Yuri teve mais 3 jogos na temporada 2020, até voltar a ser aproveitado pelo time profissional do rubro-negro em 2021. Naquele ano, o defensor foi utilizado apenas no início da temporada em competições de menor peso, como o Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Depois de voltar ao time Sub-20 e também atuar pelo Sub-23, Yuri passou a integrar de forma mais frequente a relação de goleiros do time principal do Vitória em 2022. Com pouca idade, mas já muita história para contar no futebol, Yuri entra em campo contra o Brasil de Pelotas às 17h, de Brasília, deste sábado. Para se classificar, o rubro-negro precisa fazer a sua parte e contar com tropeços de rivais diretos. Os ingressos estão à venda na internet e em pontos físicos. Se gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para dar continuidade ao nosso trabalho, e se torce para o Vitória. Está assistindo o nosso vídeo e não é inscrito? Inscreva-se para não perder nenhuma notícia do Leão da Barra. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para o meu amor. Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para o meu amor. Inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like para o meu amor.